O Brasil está gerando emprego permanentemente, esse ano não teve nenhum mês negativo. Nosso segundo semestre seguramente será melhor do que o primeiro semestre e nós teremos nesse segundo semestre continuadamente um aumento de emprego. Nós estamos sofrendo processo de contratação pela indústria, pelo atacado, nós estamos vendo a indústria se recuperando. Nós tivemos em junho a demissão de 27 mil trabalhadores, em julho 15 mil, hoje 14 mil e a avaliação da própria CNI é de que nós teremos um crescimento ainda de 2,6%. Então, todo o conjunto da economia está em recuperação e a geração de empresas vai decorrente dessa grande circulação de riqueza que o Brasil está sofrendo aí, da economia irrigada. E o mais importante também, além dessa geração, é que nós tivemos permanentemente, nesse ano, no primeiro semestre, todos os acordos coletivos entre trabalhadores e empregadores, nós tivemos aumento real acima da inflação de 10%. Isso irriga a economia. São resultados que permitem aos trabalhadores terem melhores condições de vida, na que existem bens de consumo, ter uma vida mais decente, viajar mais, enfim. A economia está realmente aquecida. Mas a indústria ainda demanda uma pensão mais rápida? A indústria está se recuperando e os números dizem isso. A indústria tem realmente, no Brasil, que tem um grande projeto de modernização do nosso parque industrial, mas isso é um outro processo, é um outro programa. O que é importante é que ela está se recuperando. O estoque de automóveis. Nós batemos em junho o recorde de produção de automóveis. Esse estoque já está sendo diluído agora com os novos financiamentos e a própria Anfávia espera ter um crescimento de produção ainda este ano e aumento de venda ainda este ano. Mas a agricultura foi em Paulo, né? Sazonalmente. Nós acabamos a colheita do café em São Paulo e Minas Gerais. Mas já em setembro nós teremos um acréscimo enorme na geração de emprego na agricultura quando começamos a produção, a preparo da terra e a produção e a semeadura da soja, do milho. Então, vai ter um acréscimo representativo, uma vez que o Brasil tem batido. Ano a ano, o recorde de produção agrícola. A nossa previsão é de um milhão de novos. Isso foi no final do ano passado. Hoje, a nossa previsão, já desde o semestre anterior, era de geração de um milhão de novos empregos, o que nós sustentamos hoje. Apesar desse ano, em 2014, foi considerado um ano muito bom. Foi um ano muito bom. Nós continuamos. Qual é o país que gerou tanto emprego quanto o Brasil? O Brasil continua, segundo a OIT e segundo o que ficou discutido ainda na última reunião do G20, nesta semana, de que o Brasil ainda é o campeão de geração de emprego no mundo. E aí Legenda Adriana Zanotto